Eu gostaria que a legislação penal fosse de cada estado, como é nos Estados Unidos. Assaltar no Rio de Janeiro, por exemplo, 20 anos de cadeia. Assaltar em São Paulo, 10 anos. Tá na cara que o pessoal ia assaltar em São Paulo. Temos uma porcaria de uma constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o estado no tempo que está detido. Enquanto tiverem essa ideia de, ah, mataram 60 mil, eu queria que matassem 200 mil vagabundos. Eu estou preocupado com quantos inocentes morrem nesses momentos. E não com os marginais. São da paz. Tá de brincadeira? Soltar pombinha lá na praia de Copacabana, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas como uma maneira de protestar contra a violência. Você só pode matar o vagabundo numa situação de tanto rir da palhaçada que vocês fazem nesse momento. Vocês, eu queria que um comandante de polícia militar, ou secretário de segurança, ou governador, convidassem aqueles que pregam a paz pra fazer, por exemplo, a reintegração de posse aqui do Hotel São Paulo. 350 pessoas invadiram. 350 marginais invadiram. Falar em dissuação. Isso é de brincadeira. Dissuação. Uso moderado da força. Arma de fogo. O cara já botou 20 tiros em cima do policial. Vocês estão, muitos de vocês aí, estão se lixando pra vida do policial. Sentei que ter vergonha de comparecer e falar essas asneiras publicamente. Sabe o que é vida? A vida do policial não vale uma titica pra muitos de alguns dos senhores daqui. Já visitaram um presídio militar? Só tem vagabundo e marginal por exemplo? Tem alguns que até são. Mas tem muita gente aí que tá pagando o pato. Que para o governador, prendendo o policial, resolveu o problema. Ou se não é pra tirar, então vão criar uma polícia desarmada. Agora a semana pegaram uma arma aí, um marginal, acho que foi Rio de Janeiro, com luneta. Ou seja, precisão a 600 metros de distância. Pela topografia do Rio de Janeiro, duvido qual policial vai chegar nessa favela pra cumprir uma ordem judicial. Ou pra dar uma batida. Ou pra fazer o que quer que seja, pô. Enquanto vocês, muitas vezes, alguns de vocês, vão ficar em casa dormindo nessa hora, vendo televisão, vendo filme, tomando uísque, pro dia seguinte, de acordo com o que aconteceu na madrugada anterior, descer a porrada no policial militar. Se um dia eu tiver poderes para tal, né? Não vai ter um centavo pra ONG. Um centavo pra qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Vocês vão trabalhar. Vão deixar de viver em cima da desgraça que vive o policial militar e o policial civil. São os coitados. Tem uma vida atrás daquela farda. E não dão bola pra essa vida. Há meios de distuação. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O que que é? Fazer careta? É assim? Pro marginal? É isso que é? Tag. Arma de choque. Esses caras não tão de brincadeira, não. Agora vocês não. Não tem culhão pra estar à frente. Pra mostrar pro policial militar como é que é. Uma reintegração de posse. Como é que é uma incursão pra resgatar colega preso numa favela. Sair lá do Rio de Janeiro, do centro do Rio. E até Santa Cruz à noite, passando pelo Cesarão. Eu duvido que ele tenha culhão de fazer isso aí. Deixe-me ouvir o que que é atividade policial militar. Não sabe, pô. Pega uma perfeição hipotética. Me desculpe se eu tô sendo grosseiro aqui. Pega uma perfeição hipotética com quem tá com o fuzil na mão. Com quem bota, sequenta, quebra as pernas. Estou lá dentro de um pneu lá no Morro dos Anjos. Toca fogo no cara vivo. Esse tipo de gente. Vocês acham que tem que dar um choquezinho? Eu nem dissuadilo desafio os senhores se apresentarem no seu respectivo Estado para ficar uma semana à disposição da Polícia Militar nessas missões. Pra depois começar a dar o devido tratamento a esses homens. Que esses sim, são os nossos verdadeiros heróis. E não gente de paletóia gravata. Apenas pregando aqui, métodos hipotéticos que levariam à perfeição, mas que na verdade levam a morte ao policial e levam a morte e à tristeza do nosso povo brasileiro.